Música Uma palavra amiga para todos do canal da família. Desenvolva os dons pessoais, especialmente na arte e no esporte. O decálogo da Márcia colocou o desenvolvimento de dons pessoais como fonte geradora de exercícios espirituais, focando tanto a alma quanto o corpo. Cuidar da arte é focar uma cultura do belo, do bom, do cuidado. Praticar esporte é sair da acomodação, da preguiça, da indiferença. O decálogo da dona Márcia recomenda aproveitar as virtudes recebidas para cativar e florescer, dar frutos e esperança. Escutar a própria vontade interior e abrir o coração para os sentimentos de ação, de solidariedade, de fraternidade. Dons pessoais ativados para não atrofiarem. Uma mensagem a ser recordada todos os dias na família. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Mariana Monteiro para a Rede Vida. 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 Legenda Adriana Zanotto